Vamos falar sobre o encontro do Donald Trump com o Kyle Rittenhouse. Caramba, a milha tradicional socialista tá arrancando a calcinha pela cabeça, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Urção Ancap Esportes A Delícia dentro das quatro linhas. Eu invento o nome das operações da PF. STF deu 24 horas pra eu sugerir essa notícia. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso do Kyle Rittenhouse eu já falei várias vezes aqui, já expliquei, já deixei claro pra vocês duas coisas. Primeira coisa, foi claramente legítima defesa. Quem viu os fatos, quem pegou o caso ali, que eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária mostrando passo a passo o que aconteceu, como é que foi, o que atirou, o que atirou, é claramente legítima defesa. Ele só atirou quando foi ameaçado. Em momento algum ele atirou a esmo, ou atirou em quem não ameaçou. E teve casos que o cara chegou ameaçando ele, ele apontou a arma, o cara retrocedeu e ele abaixou a arma. Ele não queria atirar em ninguém, ele só atirou para se proteger. Graças a Deus ele tinha arma lá, ele conseguiu sair vivo porque ele estava com a arma. E é justamente por isso que a esquerda não suporta esse caso do Kyle Rittenhouse. Para a esquerda isso é terrível, sobre vários aspectos, porque fura várias das teorias malucas dele. Não, de que arma? Por que você precisa de arma? Você precisa de arma porque pode ser a situação que você está igual do Kyle Rittenhouse, com um monte de maluco te perseguindo, e a única maneira de você sair vivo é se você tiver uma arma. Isso é a resposta de pra que ter uma arma. E enfim, existe todo esse posicionamento lá, a esquerda não vai abrir mão, lógico, aqui no Globo falando Não, Trump se reúne com um assassino de ativistas antirracistas e chama ele de bom garoto. Olha que absurdo! Como ele não aceita nossas pautas esquerdistas contra armas? Enfim, aí explica aqui que o Kyle Rittenhouse ligou para o Trump, falou que era um fã do Trump, queria tirar uma foto com ele, tiraram uma foto, olha que bacana. Pronto, o cara está inocentado, é isso daí mesmo, não tem essa não. E também parece que o filho do Trump também, o Donald Trump Jr., publicou no Twitter lá a foto dos dois juntos, fez o maior sucesso, coisa e tal. Aí aqui vem o Globo falando de que não, que não sei o que é lá, explicando o caso, só que lógico, explica de forma, daquela forma tradicional, falando que cruzou linha do Estado com arma, não sei o que é lá, que matou os caras que estavam ali, que atirou em manifestantes e coisa e tal. Aquele negócio, a mídia está cada vez mais enrolada, porque não tem explicação. Aí eles começam a falar que não, porque ele estava junto de outras pessoas armadas, com rifles e munição de peito, o que é legal para adultos em Wisconsin. Não! No tribunal se mostrou que também para maiores de 16 anos é legal. tanto que o juiz retirou a acusação que havia de porte ilegal por ele ser menor, justamente porque a promotoria não conseguiu mostrar uma lei que dissesse que era proibido. E veja, isso é princípio básico do direito, tá? Se não há lei contrária, é permitido. Tudo que você pode fazer, você pode fazer. Na esfera privada, você só pode ser proibido pelo Estado de algumas coisas. Olha só, eu estou falando aqui de just positivismo. Do ponto de vista libertário, é ainda acima disso. Do ponto de vista libertário, o direito de legítima defesa é absoluto. Não tem esse negócio, não. Não tem esse papo de lei para o menor de idade, não sei o que lá, isso não existe. Mas, enfim, mesmo na legislação positivada, existe esse princípio básico. Se não é proibido por lei, então é permitido. Tanto que foi uma das acusações que caiu durante o julgamento, nem chegou o júri a deliberar sobre isso, porque simplesmente não havia lei proibindo ele de ter arma. E outra coisa também, que falaram que, outra que caiu, que ele teria cruzado as linhas do Estado com arma. Não, ele não cruzou as linhas do Estado com arma. E, aliás, também essa expressão, cruzar as linhas do Estado, eles usam para dar a impressão de que ele foi de longe para participar dos protestos, para atirar nas pessoas. Não, as cidades ficam um lado da outra, elas ficam bem na divisa dos Estados. Então, atravessar os Estados ali é uma coisa ridícula, é dar uma voltinha ali, é 15 minutos de carro. Então, ele não atravessou com a arma de qualquer forma. A arma já estava em Wisconsin, foi comprada por um amigo dele lá, entregue para ele naquele dia. Esse amigo está respondendo um outro processo lá, por ter comprado a arma de forma irregular. Ah, teve algum problema, porque parece que na hora que você faz o registro lá da arma, tem que dar um nome, deu o nome do amigo, mas entregou a arma para ele. Esse amigo talvez tenha alguma repercussão aí, mas lógico, vai ser uma pena menor, porque não é um caso tão grave quanto era a acusação sobre Caio de ter matado pessoas. Enfim, no final das contas, toda essa ideia da esquerda cai por terra se você para para olhar o vídeo, mas o que acontece é o seguinte, o pessoal da esquerda é tipicamente o pessoal que está desinteressado de entender as coisas, de pensar por conta própria. O que eles querem é a coisa mastigada ali, já na ideologia deles, e a televisão já faz isso direto, aqui no Brasil fizeram um absurdo. A quantidade de veículos aqui no Brasil dizendo que Caio tinha matado manifestantes negros. Não, não teve. Todos os três caras que ele atirou eram brancos, mais brancos do que ele, porque ele é latino, ele tem sangue latino. Lá nos Estados Unidos tem essa confusão mesmo. Raça lá é um negócio mais específico do que para nós aqui no Brasil. Aqui no Brasil, como é uma mistureba completa, todo mundo é mais ou menos alguma coisa, a gente acaba guiando só pela cor da pele puramente. Lá não, lá você pode ter a pele branca, não, mas é latino, porque tem ascendência aqui na América Latina. Enfim, no final das contas o cara foi absolvido e, olha só, e a absolução de Caio Retterhaus acabou dando tiro nesse monte de argumento esquerdista. Ele é ruim por vários motivos. Não é só porque ele foi lá num protesto esquerdista e matou manifestantes esquerdistas, mas olha só, ele expôs que o pessoal todo tinha uma ficha criminal absurda. Dá uma procurada depois na ficha criminal dos caras lá da esquerda. Onde é que a esquerda arruma esse pessoal para protesto? Caramba, é só gente com ficha criminal enorme. Não é gente normal não, aquilo ali eles têm algum esquema mesmo. Outra coisa, mostrou que legítima defesa funciona. Legítima, ele saiu vivo de lá porque ele estava com uma arma. A concessionária que eles tentaram botar fogo, tentaram botar fogo num posto de gasolina e numa concessionária, adivinha, eles não conseguiram queimar a concessionária e o posto de gasolina. Ou seja, a defesa armada funciona, a autodefesa funciona contra qualquer coisa, inclusive turbas ensandecidas, né? Ou seja, esse caso particular jogou por terra um monte de bandeiras da esquerda. E é por isso que você nunca vai ver a imprensa tradicional socialista fazendo meia-culpa, aceitando isso daí. Não, pra todos sempre vão querer sujar, jogar lama no Caio Reiterhaus e quem aparecer do lado dele. Boa sorte, imprensa. Vocês estão cada vez menos significativos no final das contas, então meio que não importa, façam o que quiserem. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.